Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar fazendo um teste do aplicativo da Rádio Eu estou utilizando ele, já está conectado, já está ligado Certo? Assim que você abre ele, conecta o fone, liga automaticamente e vai procurando as estações Eu estou utilizando o fone não como uma forma de realmente apurar o fone no ouvido e escutar Não, o fone está sendo utilizado como se fosse uma antena para procurar as estações perto, tá? Você consegue estar utilizando o fone para isso Então, ó, você pode ver que aqui embaixo a gente tem as nossas estações Podemos favoritar elas ali, podemos ajustar com as a gente queira A gente pode desligar clicando ali Tem a área de pesquisa e aqui é onde tem a maioria das funções Temos a questão de editar, adicionar até a inicial, reproduzir pelo alto-falante Por exemplo, vamos reproduzir aqui pelo alto-falante Deixa eu só baixar um pouquinho o volume e a gente vai reproduzir pelo alto-falante Certo? Deixa eu só trocar a estação aqui Ó, você pode reproduzir pelo alto-falante Ó, certo? Você pode reproduzir pelo alto-falante aí sem nenhum problema Vou só colocar de novo pelo fone de ouvido Mas você pode reproduzir utilizando, como eu disse, o fone de ouvido com o seu som antena Ele está sendo utilizado com o seu som antena e só para estar encontrando as estações E você escuta pelo alto-falante, você pode fazer esse processo Mas vamos para as outras opções Clicando aqui a gente tem, além de acionar a inicial, a reprodução do alto-falante Temos a questão de enviar para o Remedy As gravações, né? Que a gente pode gravar, por exemplo Ah, eu quero gravar essa música, né? Você pode clicar naquele botãozinho vermelho ali em cima Fazer o processo de gravação E depois vir só aqui na área de gravação E está vendo a sua gravação direitinho Vem aqui Você acessa essa área, vai estar as suas gravações aqui sem nenhum problema E nem precisa ser só a questão de gravação de música Você pode gravar notícias ou algum acontecido aí na sua rádio E ir lá acessar Você também pode vir aqui e mexer nas configurações Onde temos aqui o texto de rádio A gente pode exibir as informações da estação Temos o temporizador de sono Ah, eu quero utilizar o rádio por duas horas Que é só o tempo que tem a rádio da minha cidade Você coloca duas horas Coloca o horário de início e o horário de fim Então depois das duas horas vai estar desativando Por exemplo, eu vim aqui Por exemplo, no caso não tem como eu fazer esse processo Então você vai ter que ligar o rádio realmente no horário E colocar tipo Ah, o rádio passa por uma hora As notícias Você coloca uma hora Depois de uma hora Assim que acabar ele vai desligar Certo? É que eu pensei que como programar um horário de início e de término Mas não Você só vai ter que realmente programar o tempo mesmo Mas você pode programar duas horas e estar utilizando Temos a questão de permissões e sobre o rádio Mas isso aqui é questão só de algumas informações Igualmente a última aqui que é fale conosco E aqui você pode acessar a área de favoritos Por exemplo, vamos favoritar uma estação aqui Favoritar essa primeira Eu vim aqui e ela fica na área de favoritos Ela não sai daqui Ela continua aqui Certo? Aí eu posso depois acessar ela direitinho Sem nenhum problema Tá bom? Aí para desligar Clicou aqui em cima e desligou Certo? Não é igual a outros aplicativos que você fecha aqui e pronto Não Você tem que desligar Se você deixar só fechado Ele vai continuar tocando ali Certo? Então você tem que desligar Você tem que vir Desligar ele E poder Para poder estar É... Para poder estar desligando E fechando o aplicativo Tem que fazer isso Tá? Porque se você só fechar o aplicativo Ele vai continuar ligado Tá bom? Então é basicamente esse vídeo Vou deixar por aqui Não esquece de deixar aquele like Para estar dando aquela força Para ir para o canal Até o próximo vídeo pessoal Valeu e tchau Tchau